Para os moradores de Barras, a 120 quilômetros de Teresina, as oscilações no fornecimento de energia elétrica são comuns. Para comerciantes como Dona Vandina, sinônimo de prejuízo. A gente pega muito prejuízo, os picolé descongelam, cerveja choca, tudo. Uma situação que deve melhorar com a nova subestação de energia elétrica inaugurada nesta sexta-feira. O investimento para a construção da nova subestação de energia elétrica do município de Barras foi de 15 milhões de reais. A obra deve beneficiar diretamente cerca de 65 mil pessoas dos municípios de Barras, Cabeceiras e Boa Hora. A nova subestação tem 69 KV e 67 quilômetros de extensão entre os municípios de Campo Maior e Barras. A nova subestação deve acabar com problemas históricos de oscilação de energia elétrica nesses municípios, que prejudicavam principalmente a indústria. Nós construímos uma subestação nova, na tensão de 69 KV, uma linha nova também de Campo Maior até Barras, nessa mesma tensão. E nós mais do que duplicamos a oferta de energia elétrica para Barras e a região. Eram por volta de 4h30 da tarde quando o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, e o governador Wellington Dias, chegaram ao município de Barras para inaugurar a nova subestação. O ministro conheceu parte da estrutura montada com a nova linha de transmissão e falou da importância dos investimentos do governo federal no Piauí para melhorar a distribuição de energia. É uma subestação que vai viabilizar uma infraestrutura de energia elétrica importante para essa região do norte do Piauí, que vai trazer mais desenvolvimento, traz com certeza a esperança de que esta parceria do governo federal com o governo do estado do Piauí se consolide em novas oportunidades para o povo daqui dessa região. O ministro disse ainda que não há possibilidade de apagão ou racionamento para a região nordeste. No nordeste nós não temos risco de racionamento, porque nós temos hoje uma geração térmica e eólica aqui no nordeste que garante o abastecimento de energia para o nordeste brasileiro. Eduardo Braga anunciou que já foi autorizado o leilão de hidrelétricas para o Piauí do setor eólico. O estado deve se transformar em uma nova fronteira de geração de energia eólica do país. Nós podemos assegurar que hoje temos um sistema robusto de energia, composto de uma matriz energética diversificada, não é apenas a matriz hidráulica, nós temos térmicas, nós temos eólicas, nós temos biomassa e temos redes de transmissão. O estado do Piauí mesmo, e ainda há pouco eu conversava com o governador Wellington, é um estado que se transformou na questão da infraestrutura elétrica nos últimos anos. Nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 500 milhões de reais foram investidos entre a distribuidora da Eletrobras e o programa Luz para Todos aqui no estado do Piauí em rede de transmissão, em sistemas, em novas condições para o povo. Além das linhas de transmissão que a CHESF está fazendo no estado do Piauí. A região norte passa a ganhar mais carga elétrica, isso garante agora uma nova etapa que é a reformulação de gambiarra, de velha, fiação, para poder melhorar agora a qualidade. Isso vai permitir criação de peixe, plantação irrigada, enfim, um conjunto de benefícios, indústrias, comércio, e isso é parte do desenvolvimento. Da mesma forma, comemoro também as 150 mil ligações do Luz para Todos. O Piauí está próximo da universalização da energia elétrica com as metas atingidas pelo programa Luz para Todos. Comunidades rurais são beneficiadas com ligações domésticas que melhoram a qualidade de vida dos moradores. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, chegou ao município de Lagoa Alegre no final da tarde desta sexta-feira. Foi aqui que o programa Luz para Todos no Piauí atingiu 150 mil famílias, cerca de 700 mil pessoas beneficiadas com o programa. Inaugurando mais uma etapa do Luz para Todos e numa etapa em que nós já concluímos 150 mil ligações do Luz para Todos aqui no estado do Piauí e estamos iniciando agora uma nova etapa de novos contratos para que nós possamos continuar avançando nesse programa que traz melhoria na qualidade de vida, traz esperança, oportunidade de emprego, renda, portanto, traz um futuro melhor para o nosso povo. O ministro entregou oficialmente 400 novas ligações do programa Luz para Todos para famílias dos municípios de Lagoa Alegre, Miguel Alves e União que agora contam com energia elétrica em casa. Um investimento de 6 milhões de reais. Eduardo Braga disse que é preciso criar uma nova consciência na população para o consumo responsável de energia. A energia nós precisamos também de forma inteligente, racional, sabermos usar para que ela possa não ser desperdiçada. Combater o desperdício de energia, acho que é uma atitude consciente de cada um dos cidadãos brasileiros. O ministro disse ainda que o Brasil vive uma crise hídrica sem precedentes. Nós estamos enfrentando a maior crise hidráulica, hídrica do país. A verdade é que nunca teve um janeiro com tão pouca água como nós enfrentamos o janeiro que acabou de encerrar. Estamos agora, no mês de fevereiro, um pouco mais chuvoso. Nossos reservatórios já melhoraram. De acordo com o IBGE, o Piauí já foi o terceiro estado do país com maior número de população da zona rural sem acesso à energia elétrica, cerca de 70% dessa população. Quase 150 mil famílias. Com a chegada do programa Luz para Todos, a energia chegou a regiões bem isoladas. E a vida dessas famílias mudou por completo. O estado do Piauí era o terceiro em número de residências na zona rural excluídas da energia elétrica. Então nós já estamos muito próximos da universalização e vamos comemorar esse marco. O programa Luz para Todos já atendeu quase 3 milhões e 300 mil pessoas. 15 milhões de famílias foram beneficiadas. Um investimento superior a 23 bilhões de reais. Em dezembro do ano passado, o estado atingiu a meta inicial estabelecida pelo governo. Uma alegria por quê? Porque a gente tem a oportunidade de trazer benefício para a comunidade. A comunidade ganha aqui uma condição de mais desenvolvimento. É esse o objetivo do programa Luz para Todos. E nesse instante, o ministro poder estar aqui em nome da presidenta Dilma, anunciando mais 150 milhões de novos investimentos do Luz para Todos e cerca de 380 milhões na melhoria da qualidade de energia. Então isso é uma demonstração do carinho, do compromisso do governo da presidenta Dilma com o Piauí e com todo o Brasil.